Mais um feriado, mais um vlog. Como de costume, gente, hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Segunda-feira é feriado. Não me perguntem do que, eu nem sei, porque, gente, quanto feriado que tá tendo esse mês. Porém, vou começar hoje mais um vlog pra vocês, porque virou costume, né, tradição aqui do canal, fazer vlog de todos os feriados. E agora, eu estou arrumada, como vocês podem ver, e estou saindo pra casa dos nossos amigos. Porque hoje, nós vamos ter uma noite de sopas e vinhos. Olha que chique, né, outro nível. A gente vai fazer quatro tipos de sopa e vamos beber vinhos e jogar jogos de tabuleiro. Simplesmente tudo pra mim. Agora são quatro e pouquinho da tarde, eu tô indo pra parada de ônibus, tô levando os jogos de tabuleiro e tudo. Eu vou pra casa deles, largar as coisas lá, a gente vai no mercado. Eu e a namorada do nosso amigo, minha amiga, a Gi. E a gente vai começar a fazer as sopas antes dos meninos saírem do trabalho. Que eles moram, tipo, na esquina da empresa do Arthur e do Bruno, né, que é o namorado da Gi. E a gente vai começar a fazer as sopas antes deles saírem do trabalho, né, antes deles chegarem, pra ficar pronto o mais cedo possível. Então, bora lá, que eu já tô atrasada. Mas é claro que eu vou mostrar o look, né, antes de sair pra vocês. Tirei do armário, finalmente, meu blusão do Mickey, que eu amo de paixão. Coloquei uma calça legging e o meu tênis branco da Nike. Os jogos de tabuleiro estão aqui. E o vinho eu vou passar a comprar agora, quando eu chegar no centro. Então, bora lá! Não tem ventilador? Não vou pegar. Queimou o pão, hein, galera? Queimou o pão. Nossa, eu tô chorando. Ô, parabéns pra nós, parabéns. Ai, meu... Nossa, a gente carbonizou uma forma de pão. E aí, além de tudo, a gente ligou o ventilador pra tentar tirar a fumaça. E a gente não se ligou que a fumaça vinha do pão e deixou o pão dentro do forno. Ao invés de tirar e abafar pra parar de fazer a fumaça. Eu quero ver se a gente vai conseguir usar a cozinha e a sala hoje ainda. Parece que foram fumadas 50 massas de cigarro. Gente, eu cheguei agora. A casa pegando fogo. Que mentira! E essa princesa e essa princesa queimaram todo o pão. Quem quer uma torradinha? A sopinha de tomate, gente. Olha isso! A gente encheu de manjericão. Uh, tá embaçando. Que coisa linda! A sopinha de legumes. Maravilhosa! E a geniolini. Falta só de beijão. A sopinha de legumes. Um a um, com os dois últimos sobreviventes. Eu poderia ter matado já, mas eu não me liguei. Eu deveria ter usado o reciclítico. Ele e o paladino, podia morrer uma vez e retornar com um ponto de vida, ele fez isso. E ela, agora tá com um ponto de vida e tem dois esquivais que ela pode evitar. Eu não vou ganhar, não tem nenhuma forma de eu ganhar. Tá filmando. Ah, que ódio! Ele morreu, Arthur! Ele morreu! Já é sábado, ontem a bateria da câmera acabou morrendo no meio do nosso jogo. Mas foi muito legal. A gente jogou umas três, quatro horas, eu acho, seguidas. E no final, acho que o Arthur gravou ali que a gente tava empatado com um ponto de vida cada um. Mas o nosso amigo me matou, assim, disparado. Porque ele tinha uma defesa muito boa. E eu ataquei ele com cinco pontos e ele se defendeu com oito. Ou seja, me matou e ainda se defendeu, enfim, perdi. Mas foi muito legal. Então, foi basicamente isso. E a gente veio pra casa e capotou. E acordou agora, que já é quase meio-dia. Já tomei banho e aí agora a gente vai arrumar o quarto e se preparar pro dia. Porque daqui a pouco o Arturzito tem futebol e eu acho que vou junto hoje. Voltei e eu acabei não indo para o jogo de futebol do Arthur. Por mais que eu quisesse ir, porque o dia tá muito bonito. Mas agora é um e meia e ele saiu por uns dez minutos. E eu resolvi ficar em casa pra adiantar a leitura do meu livro. Eu estou lendo Angústia, do Stephen King. E eu tô gravando vlog de leitura pra vocês. Gravando vlog de rotina e vlog de leitura ao mesmo tempo. Olha só, tem que valorizar, né? Então é isso. Agora eu vou colocar gravar pro vlog de leitura. E volto quando eu parar de ler e for fazer alguma outra coisa. Voltamos com a programação pós-leitura, galera. Assim, traumatizante. Extremamente pesado. Que esperar de Stephen King, né? O rei do terror. Porém, tô bem traumatizada, então eu encerrei a leitura por hoje. Agora são cinco e vinte da tarde. Tô tomando um chimarrão e vou jogar The Sims. Ah, eu já fiz meu lanche da tarde também. Só que eu tava sem bateria na câmera, então eu não gravei. Eu comi uma panquequinha de banana com mel, que é o meu lanche de todas as tardes. E é isso. Agora eu vou jogar The Sims, que a minha família deve estar precisando de mim. O meu amor, ele foi jogar futebol. Fez gol? Ah, não, vida! Amor, você tem que ver que eu sou o cérebro do time. Eu não sou o fazedor de gol. Eu sou o cérebro. Ah, só é o cérebro? Eu achava que se jogava futebol com as pernas. Mais. Perfeito, então. Não fez gol, mas jogou bem. Ganhou? Não. Não. Tem empate. 7 a 7. Ai, te amo, vida. Próxima vez eu vou, prometo. Essa é simplesmente a coisa mais adorável do mundo. Olha esse bebêzinho dormindo, meu Deus. Ai, acendeu a luz. Ai, ele acordou, gente. Onde que ele vai? Tu vai, meu bem? Ah, não! Ele passava embaixo do sofá. Ah, não! Levou um susto, parece. Você teve um pesadelo, meu amor. Você teve um pesadelo, meu amor. Eu não acredito que você teve pesadelos. Sigo jogando The Sims. Olha lá! Quem vem com a comida? Será que vem? Porque parou pra fazer carinho nos gatos. Será que ele vem, Cacauzinha? Será que ele vem? Eu vou te segurar. Eu vou te segurar. Chegou a nossa janta. Olha como o X do Arthur parece mais agradável que o meu. Mas é só porque ele tá aberto assim e o meu só se vê salada. E a Cacau fica... Oh, meu Deus. Que dor. Olha só, gente. Agora sim, hein. Agora sim. Doidinha, doidinha. Você é doidinha. Você é... Ai! Ai, ai, ai! Soltam meu pé! Ai! Cacau! Vai cair da cama, maluca! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Cacau! Olha, olha. Olha, olha. Vai onde? Cacau. 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 Meu Deus do céu, ligado no 320. Olha esse gato. Dormindo. Ah, não. Vê se eu tenho psicológico pra esses bichinhos do The Sims. E aí? Vamos pôr novamente para o chão groot. Saímos da cama. Três da tarde quase A gente arrumou a cama agora Tomei um banho, eu precisava lavar o cabelo Que ele tava de trança porque tava sujo, né Minha cara tá bem vermelha, eu acho que é o esfoliante Que deu uma judiada, mas enfim Eu não tenho o que fazer, tenho o que aparecer Não aparecia aqui até agora A gente tava conversando agora sobre como é bacana Que a HBO libera semanalmente Alguns episódios e não tudo de uma vez Igual a Netflix, porque a gente não perde Um dia inteiro da nossa vida, um dia inteiro Do nosso final de semana maratonando Uma temporada que lançou tudo de uma vez Então pessoas normais que trabalham E tem mais coisas pra fazer Conseguem, tipo, hoje acordar ver três episódios De uma série que a HBO lançou A gente viu tudo, o amor e ódio Maravilhoso E agora não é nem três da tarde e a gente já terminou Então isso é muito bom Eu prefiro E agora a gente vai dar uma saídinha, eu acho Porque tá rolando um negócio ali na frente Vou mostrar pra vocês Bem ali na frente tem o pessoal pintando um muro Um painel Umas pichações e tal, bem bonito E aí meu cunhado quer ir lá ver E a gente vai levar ele lá É longinho, ó Tirando o zoom pra vocês verem Oi Max Oi Max Oh meu bem Voltamos da rua Olhamos as pinturas brevemente Gravei com meu celular pra vocês E agora a gente veio aqui fora Que tem sol e tá maravilhoso Então a gente veio aproveitar um pouco Pra jogar umas partidas de Die Strong O Arthur acabou de jogar quatro vezes Quatro vezes Quatro vezes o mesmo dado E deu o mesmo número Agora ele vai jogar de novo, galera Vamos ver Vamos ver, cai sempre seis Forças positivas, hein Energias positivas Eeeh Isso aí te ajuda em alguma coisa? Te ajuda Me ajuda Ah não, né Agora eu me ferrei Torci a favor e me ferrei Olha só A gente tá na segunda partida Agora eu tô jogando com o Bárbaro E ele tá jogando com o Paladino Que ganha todas Eu ganhei a última, né Porque eu joguei com o Paladino E ele jogou com o Bárbaro Aí agora eu vou perder Já tá escrito Gente, eu tô passada Eu consegui fazer seis Cinco dados Seis Que é o poder absoluto do meu personagem Que basicamente dá quinze de dano E mais um poderzinho Que deixa a pessoa tonta E o Arthur tem só vinte pontos Agora foi pra cinco De vida Foi pra cinco Será que essa vai ser a primeira derrota Da história de vida do Paladino? Eu acho que sim, hein Eu acho que sim Porque eu estou com trinta e três pontos De vida Que ele está Foca Com cinco Eu vou poder atacar mais uma vez Porque é isso que a fichinha do atordoado faz Lembrando que o Arthur só tem cinco pontos de vida E esse sol tá me matando Não é possível Filma, filma Não é possível Três, um, velho A soma dos meus dados é o dano que eu dou nele Ele tem cinco de vida e eu consegui fazer três dados Um, um, um Isso é muito azar Eu não acredito E eu ainda defendo, né? Lá vou eu de novo rolar três dados Seis mais seis, doze, doze, treze, quatorze É defensável, né? Quatorze de dano e conclusão Quatorze de dano e defensável Três pontos de combate Ganhei 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 Primeira vitória do Bárbaro Trinta a zero Agora nós vamos jogar mais uma partida Mas dessa vez com as meninas A elfa e a monja O Arthur vai começar com a monja E eu vou começar com a minha favorita Que é a elfa Boa sorte, vida Galera, esse foi o jogo mais difícil De todos que a gente já jogou com o Die Strong Porque ele ficou com nove E eu fiquei com quatorze Por muitas rodadas Porque a gente tava usando essa fichinha aqui Que se tu tirar um ou dois no dado Tu não leva dano Então, tipo, ele usou várias Umas cinco Eu usei umas cinco, seis também E aí a gente ficou muitas rodadas Sem levar dano Terceira vitória do dia Essa aqui é a receita do Tik Tok Que eu tô tentando fazer Que seria um frango Um macarrão com frango Alfredo Alguma coisa assim Nunca fiz Estou tentando seguir mais ou menos a receita Que ela tá fazendo Porém, eu não tenho o Chicken Broth E nem o tipo de creme pré-pronto Que ela tá usando Mas eu vou usar leite e creme de leite Vamos ver o que vai acontecer Eu coloquei o frango pra fritar Já cortado Que ela colocou inteiro A massa já tá pronta Então, agora eu adicionei um pouco de leite Um pouco de creme de leite Aqui nessa panela Onde eu fritei a cebola E o alho Que é a mesma panela Onde eu também fritei o frango Então agora eu vou deixar isso aqui ferver Até engrossar Aí eu viro o macarrão E o frango aqui E suposto que também está pronto Não tá preparado Vocês não têm noção Do gosto desse molho Vocês não têm noção Meu Deus Olha isso aqui Simplesmente um minuto de silêncio Pra esse macarrão Sério Essa é tranquilamente a comida mais linda e gostosa Que eu já fiz na minha vida Uau Estou Morta Morri Olha Morri de novo Ai carambolas Ah não Me jogou Nárnia Não caia Nossa horrível Você quer fazer missão né gente Quando tu pode jogar futebol Com as tuas criaturas mágicas Ai meu Deus Eu sou muito lufa-lufa Bom dia gente Segunda-feira Feriado E já estou arrumada Como vocês podem ver agora São 15h pro meio dia E a gente vai num almoço De igreja Que é maravilhoso né Porém queria ficar em casa Pra comer minha massa Que sobrou de ontem Mas tudo bem A minha sogra tá meio doente Então ela comprou esses ingressos Pra esse almoço Ela não vai poder ir E eu e o Arthur vamos no lugar dela E é isso então Coloquei um cropped Pra reagir Uma blusinha Uma calça de tecido Os cachorros Estão enlouquecidos As always E a gente já vai sair A gente vai voltar a pé Da igreja Porque é perto daqui Então eu vou de tênis Como vocês puderam ver No look que eu mostrei pra vocês agora E é isso Bora lá Eu tô morrendo de fome Porque é o terceiro dia seguido Que eu não tomo café da manhã No final de semana A gente acorda tarde demais Aí é o que há Galera Já é de noite E eu tava aqui Adiantando a edição De um vlog meu Que eu já deveria ter postado Semana passada Porque era o vlog Do último feriado E ainda vai ter o vlog Que eu Esse né Desse feriado Pra eu editar E postar essa semana Eu vou tentar postar Esse aqui na terça E esse que eu tô gravando Pra vocês agora Na quinta Já fazendo aqui O download De alguns vídeos Que eu vou editar amanhã Deixa eu contar pra vocês O susto que eu tive Formigando A testa A bochecha A boca Na verdade assim Até olhar no espelho Eu achava Eu tinha 100% de certeza Que meu rosto Tava tipo Caindo Sabe Tipo que tava torto Assim Porque eu tava sentindo Ele mole Beleza Eu olhei no espelho Tava normal Só o olho Tava vermelho Cheio de sangue Aí fui tirar Minha pressão Minha pressão Tava em 15 por 7 E geralmente Ela tá 11 por alguma coisa Porque a minha pressão Ela é naturalmente Mais baixa Então 15 por 7 Tava bem alto Eu tipei um limão Por ordem de minha mãe E a gente ligou pra Samu Falei com a médica E ela falou que Tinha 90% de chance De não ser nada E só me mandou Tomar um remédio Pra dor Enfim O meu rosto Foi parando de formigar E o meu olho Foi parando de doer Aos poucos Agora há pouco Só que ele parou realmente Eu sentia bastante Uma pressão nele E foi isso Foi esse o susto Eu achei que eu estava Tendo um derrame De verdade Não sei se é isso Que acontece Porém vou ver Pra essa semana Fazer uns checkups Aí depois disso Eu comecei a editar O meu vlog Da semana passada E agora a gente vai jantar E depois a gente vai assistir Um filme Pra me distrair um pouco Porque eu fiquei bem Sei lá Feriado ficou meio xoxo Bom gente Acabamos de assistir TAR Com a Kate Blanket É Blanket? Blanket Blanket Maravilhosa Divina Assim Eu amei o Oscar Desse ano Eu amei Eu amei Que a protagonista De tudo e em todo lugar Ao mesmo tempo Ganhou o Oscar Eu amei também Porque era o único filme Que estava concorrendo ali Que eu tinha visto Até o momento E agora que eu evitar Eu vou ter que concordar Com todo mundo Que falou Que a Kate Merecia ter Levado Esse Oscar De melhor atriz Porque ela foi Simplesmente Genial Nesse filme E aí agora São onze E onze nada São quinze Pras onze E aí eu acho Que a gente vai assistir agora Ou um videozinho No YouTube Ou algum episódio De uma sitcom E a gente vai dormir E eu vou encerrar Esse vlog por aqui Porque amanhã é terça-feira Um dia de muito Muito trabalho Porque eu tenho que adiantar E fazer tudo que era Pra hoje Que eu não fiz Sexta-feira Eu tenho muitos compromissos Então eu tenho que adiantar Bastante serviço E eu também tenho que finalizar A edição do vlog Da semana passada E começar A editar esse vlog Pra poder postar Quinta-feira E é isso Não se esqueçam De deixar um joinha Se inscrever no canal E me seguir Lá no meu Instagram E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Um beijo